Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, vamos começar mais um vídeo. Estou aqui com Giovana, Paulo, e eu vou falar o que nós viemos fazer aqui no Parque da Minha Cidade. Primeiro, vou explicar a minha cara que tá toda horrorosa, porque eu fiz uma limpeza de pele ontem. Então, pra gente ficar bonita, a gente tem que ficar feia primeiro. Mas é isso. Minha irmã faz 15 anos, agora é quinta-feira. Hoje é sábado. E nós viemos aqui no Parque da Minha Cidade, que é bem arrumadinho, tem vários cenarinhos bonitinhos pra gente tirar algumas fotos dela. E aí, só tem a opção, eu e Paulo, pra tirar as fotos dela que nós viemos aqui. Fiz uma maquiagem bem básica dela. Vem aqui, Giovana. E como vocês sabem, eu sou péssima de maquiagem, ela também não gosta muito, então foi bem... Sabe? Só pra dar um tchanzinho na cara. E é isso. Vamos começar a procurar alguns cenários e a gente vai mostrando tudo pra vocês. Vem com a gente. Mas antes, roda a vinheta. E já paramos aqui no primeiro cenário. Deixa eu vir pra cá. Aqui tem umas florezinhas caídas. Aí o Paulo já vai tirar foto. Tem aquelas flores aqui, as árvores ali. Vamos ver se vai ficar legal, né? O Paulo tá ali, tirando algumas. Aqui a gente tá na quadra de... Eu esqueci o nome desse aqui que tem a rede. Ah, ele tem um negócio de basquete que tem gente jogando. E é isso. Estamos aqui agora, ela tá analisando algumas fotos. Né? Uhum. Graças a Deus a gente tá gostando, né? O problema seria se ela não estivesse gostando. Mas já que tá, graças a Deus. Eu vou mostrar pra vocês. Dá um spoiler. De longe. Uhum. Achamos esse chãozinho lindo de flor. Ele vai tentar fazer uma coisa aqui que eu também não sei. Vai! Vai, amor! Respeita o meu espírito desse fotógrafo. Aham. Tô sabendo. Calma aí, dia. Ele tá machucando você. Ficou séria? Eu tô séria. Ai, tá danada. Fecha esses pés. Tá muito aberto. Uma coisa mais... Florista. Ah, Divana, tira lá na placa e eu amo correr. Você ama correr. Você ama correr. Eu amo. Já tiramos mais algumas. Agora a gente parou um pouquinho aqui. Porque a gente vai tirar a... Com a velhinha ali no parquinho. Eu vou mostrar pra vocês. Mas por enquanto não dá porque as crianças já estão lá brincando. Mas, enfim... Enquanto isso, o sol tá quente. Paramos aqui na sombra. Pra descansar enquanto as crianças terminam de brincar lá. Né? Amor. O sol tá torrando. Tá. E olha que tá cedo. São o quê? Nove horas da manhã ainda. Giovana. A gente quase já fica o rosto. Esse bairro é meio que pra cima que ele vai pegar daqui. Primeiro que daria a mão. Abrir. Tira a mão do meio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Trocou de roupa. Essa é a bênção. Vamos finalizar as rotinhas. É isso. O lookinho dela. Hum... O que grave é? Terra é irmã. O que é isso? É? É isso. É isso aí. AND Aun... Giovanna quebrando a coluna Tá fazendo certíssimo Muito certo Bora terminar as fotos, minha filha? A Alice que já acabou Só tirou uma foto com essa roupa Também é Alice, viu? Acabou, foi? Tá bom Tá escrito o que? Amor na blusa de Giovanna Deixa brilhar Tá escrito o que? Ele falou que tava escrito Vamos para a China Vamos para a China Enfim, a gente parou aqui Tipo, um picolézinho E é isso A gente vai para a China Nem amor Meio que já acabamos já A gente só vai estragar E meu pai vem buscar a gente E a menina tá rindo ali E é isso Já viemos aqui pra fora Estragar meu pai Que não chega nunca Né? E é isso Quero ir pra casa Eu tô com fome Que saco Chegou finalmente Que fome Então, amores Já chegamos em casa Há um tempo já Do nada Estão gritando ali Aí a gente chegou Almoçou Tomei um banho E dormi um pouco O Paulo tava comigo Só que ele não quis dormir Mas eu dormi Porque eu tava morrendo de sono E aí A gente veio aqui No ponto da mãe dele Onde ela vai fazer Vai colocar pra vender salgados Essas coisas Pra gente pintar Porque tá tudo rosa Tá vendo? Aí a gente tá pintando tudo De branquinho Porque vocês sabem Eu sou pintora Tá, amores? Então Estamos aqui Eu e o Paulo Pra ajudar ela A pintar tudo bonitinho Tem que pintar ali também A portinha do banheiro Pra ficar tudo branquinho E é isso Vou mostrando mais pra vocês Eu tô só aqui embaixo E aqui em cima Terminamos Este é o meu estado O estado Vem a cabeça A cabeça dele tá branca Ele tá bem menos Pintado que eu Agora eu Não sei qual Parece que eu tomei um banho de tinta Tá fogo ou não? O balde Sei não Eu amo Muita fogo Já chegamos em casa Já tomei meu banho O Paulo também E agora a gente tá rolando Outra sessão de fotos Dos hambúrguer Dos hambúrgueres Do meu irmão Que ele vai meio que abrir Uma hamburgueria E aí Ele tá fazendo Os hambúrgueres Ui Pra gente provar Dizer se tá gostoso mesmo E Paulo tá tirando As fotos Pra ele postar Vou mostrar pra vocês Não, não Ao contrário não Mas daqui pra lá Assim Ui Os flash e tudo Vamos Agora peraí Pra fazer as fotos Esse hambúrguer Qual é esse hambúrguer? É o GG cheddar GG cheddar Ó Tem cheddar Não é? Esse vai ver a luz Oi Vai ver a luz Não Não Vou provar agora Hum Are you welcome É muito bom É muito bom Muito bom Peraí que eu vou filmar A reação do povo Peraí meu filho Muito bom Ivana Meu amigo Não é pra você Muito bom E minha mãe Mais um Qual é esse? É o Crazy barbecue Cracker Crazy Crazy barbecue Não sei falar Vamos lá As gambiarra Vou ter uma sorte Próximo Ah Muito bom Muito bom Meu Deus do céu Eu que vou acabar comprando Todo final de semana Hum Muito bom Meu Deus do céu E a Yair Muito bom Aprovado mais um Próximo e último Qual é o nome desse? Esse é o GG King GG King Tem tudo em uma doce É Tem picles e monte de coisa Vamos lá Dá mais uma sessão de fotos Terceiro e último Eu não vou comer esse Porque tem muito picles E eu não gosto Mas tá gostoso? Hum Tá De bom Todos aprovados então Então amor Depois daquela prova De hambúrgueres Maravilhosas Do meu irmão Que tá Arrasando Pra começar a vender E espero que dê certo E Acabei que nem finalizei O vídeo Nem nada Mas Fui direto dormir Porque gente O dia foi longo Vocês Viam a minha Cara de cansada Porque eu acordei Super cedo Pra agilizar Pra poder ir Tirar as fotos Da minha irmã E aí cheguei Almocei E ainda consegui Tirar um cochilinho Mas aí depois Eu ainda fui lá Com o Paulo Ajudar a pintar lá O ponto da mãe dele Mas enfim Foi bem longo o dia Mas foi muito bom E produtivo E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Curte o vídeo Comenta Compartilha E o que mais? E fiquem ligadas Porque talvez No próximo vídeo Tenha uma surpresa Pra vocês O que será que é? Hum Deixem seus palpites Aqui embaixo Mas eu tenho certeza Que vocês não vão adivinhar Então Fiquem ligadas Nos próximos vídeos Mas eu acho que já vai ser No próximo Então Fiquem de olho Beijo E até o próximo vídeo Tchau